Nesse vídeo eu vou revelar para você como que eu estou fazendo em média 10 mil reais por mês apenas com uma plataforma trabalhando como afiliado dela em um nicho que está muito em alta e que ninguém está revelando por aí. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Bom, Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir para a tela do meu computador e revelar para você essa plataforma, como que você faz para se afiliar a ela nesse nicho que está muito em alta, que tem muita gente mudando de vida através dessa plataforma literalmente, tá legal? E por isso que pouca gente revela isso para a galera, mas eu decidi trazer aqui para você no canal. Antes de eu ir para a tela do computador e te mostrar tudo isso, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal tem o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal. Aqui eu sempre falo sobre esse mercado incrível que é o mercado de afiliados, então se você quer ganhar dinheiro pela internet, viver da internet, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo, beleza? E bora lá então para a tela do meu computador para a gente começar a falar sobre a plataforma para você entender do que você trata. A plataforma que eu estou falando que está me permitindo aí ter ganhos em média de 10 mil reais por mês, mais ou menos já, né? É a plataforma Playpix, tá legal? A plataforma de trade esportivo e de jogos online também. É um nicho que está muito em alta, né? Muita gente aí falando sobre o assunto. Por quê? Porque está dando muita grana para a galera, tá bom? Então se você quer surfar essa onda aqui, eu decidi abrir aqui para você referente a essa plataforma, tá bom? Muita gente não está falando sobre isso, muita gente está querendo vender curso para falar sobre a Playpix, sobre outras plataformas também, mas decidi falar abertamente aqui para você e te mostrar como que você pode ser afiliado da Playpix e ganhar dinheiro com ela, tá legal? Então preste muita atenção se você tem interesse. Se não tem interesse, show de bola, tá tranquilo. Mas se tem interesse em ganhar dinheiro com a Playpix, preste bastante atenção, tá legal? Primeiramente, vamos te mostrar aqui alguns ganhos meus que eu já tive com a Playpix, tá bom? Então isso aqui é a minha conta da Playpix como afiliado, né? Você tem conta de jogador, para quem gosta de jogar nesses jogos, e conta de afiliado. Aqui é a minha conta de afiliado, beleza? Ó, só para você ter noção, eu comecei a trabalhar com a Playpix em dezembro do ano passado, né? A gente está no mês de julho, comecei em dezembro. Então tem mais ou menos 7, 8 meses aí que eu estou trabalhando como afiliado da Playpix. E detalhe, eu trabalho somente com tráfego orgânico, tá bom? Eu não trabalho com tráfego pago. A galera que trabalha com tráfego pago está fazendo um estrago aí, promovendo a plataforma. Está ganhando muita grana, tá legal? Eu trabalho apenas com tráfego orgânico, beleza? Então assim, só para você ter noção, olha só os ganhos que eu já tive, os saques que eu já fiz na Playpix desde que eu comecei, tá bom? Quando eu comecei, era saque mensal. Mas logo assim que entrou o mês de janeiro, começaram a fazer um saque quinzenal, beleza? Então, por exemplo, ó, vamos lá quando eu comecei. Quando eu comecei, o primeiro saque que eu fiz, né, começando ali, foi de R$109. E já, já, fica atento nesse vídeo que eu vou te falar como que funciona essa forma de saque. E depois eu vou te mostrar como que você pode se afiliar, tá bom? Não é qualquer um que se afilia, você precisa ter alguém, algum afiliado tem que te colocar, né? Ou seja, mandar o link para você. O link vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado também. Mas eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Não é tão assim e simples, não. Então fica atento aí até o final do vídeo, tá bom? Então, ó, só para você ter noção, o primeiro saque que eu fiz foi aqui, ó, foi em dezembro, ó, mês 12. Tá legal? Foi no dia 21 de dezembro, né, R$109. Estava começando, né, os primeiros cadastros ali que eu estava fazendo, beleza? Aí depois entrou janeiro, ó, no dia 3 de janeiro eu já saquei R$453. Pô, já melhorou, né? Aí no dia 1º de fevereiro, aqui ainda era saque mensal, tá vendo? Então eu saquei em janeiro, depois só fui sacar no dia 1º de fevereiro, porque o saque era todo começo do mês, beleza? Aí no dia 1º de fevereiro, na verdade, né, o que eu fiz aqui, ó, falando melhor aqui, na verdade, né, o que eu fiz aqui em que eu saquei em dezembro foi o que eu fiz em novembro, né? Eu entrei no meado de novembro para frente, na verdade, né? Então um pouquinho que eu fiz eu saquei aqui, ó, no dia 21 de dezembro, né? Aí o que eu fiz em dezembro, eu saquei no dia 3 de janeiro, né, que foi R$453. Os ganhos que eu tive em janeiro, eu saquei no dia 1º de fevereiro, que foi R$3.653. Já melhorou, né? Já melhorou bastante. Aí o que eu fiz em... Ah, não, aí aqui em fevereiro já começou o saque quinzenal, né? Então aqui, ó, no dia 16 de fevereiro, eu já saquei R$2.398 na quinzena, né? No dia 1º de janeiro, né, aí eu já saquei R$151. Ah, Jefferson, como assim, ué? Sacou R$2.000 e pouco e na quinzena seguinte sacou R$151? Eu vou te explicar o porquê disso, tá legal? Então vamos lá, vamos acompanhando aqui, ó. Aí já em março, né, eu saquei aqui, ó, na outra quinzena R$4.161. Show de bola, já foi melhorando. Você vê que vai, né, criando a bola de neve, né? Aí depois, na outra quinzena, eu saquei R$3.564. Aí, ó, aqui foi dia 3 de março e aqui dia 17 de março, né? Ou seja, né, na outra quinzena, eu já saquei R$12.538, top, né? Só em março aqui, ó, se somar as duas quinzenas, eu fiz aí R$16.000. Olha só que top. Quem que ganha R$16.000 no mês aí? E isso só com essa plataforma. Dá fora, né, outras plataformas que a gente trabalha, tá bom? Aí vamos lá, aí show de bola, né? Teve esse ganho aqui atípico, né? Um ganho bem legal no mês. E aí, né, voltamos aqui, ó. No dia 2 de maio, eu saquei R$3.200 e pouco. No dia 16 de maio, né, que foi na próxima quinzena, eu saquei R$3.600 e pouco. E aí, ó, aqui pra frente, começou os saques semanais, tá? A Playpix, ela veio com essa novidade de saques semanais. Ou seja, toda segunda-feira a gente faz um saque, tá bom? Então, ó, aí eu já comecei a sacar semanalmente, ó. R$3.500 e pouco, R$2.600 e pouco, R$2.700 e pouco, R$2.730 e R$2.800 e pouco. E o último saque que eu fiz agora, né, semana passada, R$1.838. Então, agora, nesse momento, a Playpix, ela tem o saque semanal. Toda semana, toda segunda-feira, a gente faz o nosso saque dos nossos ganhos como afiliado, beleza? Então, eu tô tirando em média aí uns R$2.000 e pouco por semana, né, se for colocar uma média aí nesse momento, tá bom? Então, top demais esse tipo de saque, né? Vamos lá, eu vou vir aqui pro meu painel de controle aqui pra te mostrar, tá bom? Então, como que funciona, ó, aqui eu vou abrir as claras pra você, tá legal? Nesse momento, eu já, eu tenho aqui 642 jogadores, né, ou seja, já cadastrei 642 pessoas, né? Ou seja, 642 pessoas se cadastraram pelo meu link, melhor dizendo, né, pra poder jogar na plataforma, tá legal? E nesse mês, agora atual, por enquanto, eu tô com esse ganho aqui, ó, de R$1.195. Agora, eu vou te explicar por que que lá naqueles saques ficava variando, né? Por quê? Porque quando a gente se torna afiliado de uma plataforma, né, de casa de aposta, a gente é parceiro da plataforma, né? Então, o que que acontece? Como que a gente ganha dinheiro como afiliado? É quando os jogadores, né, eles acabam tendo uma perca dentro da plataforma, né? Você sabe que a plataforma de casa de aposta, ela ganha com a perca das pessoas, né? É assim que funciona. Quando as pessoas ganham, elas ganham dinheiro da plataforma. Quando as pessoas perdem, a plataforma ganha dinheiro. Então, é essa briga aí, né? Essa briga aí de quem ganha. Então, como a gente se torna afiliado da plataforma, a gente é parceiro da plataforma. Então, quando a plataforma lucra, a gente lucra. Quando a plataforma perde, a gente também perde. Então, acontece de alguns dias, às vezes, ficar aqui, ó, a nossa comissão negativa. Não que a gente vai precisar pagar alguma coisa, não. Só fica negativo, mas daqui a pouco, quando volta a ficar positivo, né? Compensa aquele negativo e no final das contas, né? A gente tá sempre tirando lucrinho ou pode acontecer de uma semana ou outra, tá um valor menor pra saque. Então, basicamente, é assim que funciona. E, no caso da PlayPix, você tem algumas formas de ganhos, né? Você tem um ganho aí que você ganha por porcentagem, né? Ou você ganha por cadastro. Então, você pode escolher esse tipo de ganho, tá legal? Quando você faz o cadastro na PlayPix, eu vou te mostrar já, já. Então, aqui embaixo tem todas as informações, né? De toda a movimentação que tá acontecendo, que a galera tá fazendo, tá bom? E aqui, ó, comissões de ontem. No meu caso, tá zero porque ela já foi aqui, já se juntou ao mês atual, né? Amanhã de manhã vai tá aqui de novo a nova comissão que foi feita no dia de hoje. Então, vai sempre atualizando, beleza? Isso daqui, ó, se você quiser, eu posso fazer um vídeo te mostrando como que funciona aqui, né? O painel de controle de afiliado, tá? Você fala aí na descrição, se você se interessar, eu trago um vídeo só pra falar sobre esse painel de controle aqui. Nesse vídeo, o foco vai ser você ser afiliado da PlayPix. Eu te mostrei os ganhos que eu tô tendo, te mostrei aqui, né, um pouco do painel aqui pra você ter noção, tá legal? E, conforme eu falei, tô trabalhando, por enquanto, só com tráfego orgânico que é através do YouTube, tá bom? Eu tenho um vídeo no YouTube que, inclusive, aqui mesmo nesse canal, né, eu já cheguei a fazer alguns vídeos da PlayPix, né? Mas decidi voltar a falar de marketing digital aqui de novo. Mas, ó, por exemplo, esse tipo de vídeo, ó, tutorial sobre a PlayPix, né, tutorial de alguns jogos que tem nela, foram vídeos que trouxe cadastro pra mim. O grande lance, o grande problema, então, é a questão, né, da... Você vê que tem vários vídeos aqui, ó, falando sobre ela, né? A grande questão do negócio é o lance do YouTube, né, implicar muito com essas plataformas. Então, é bem difícil trabalhar com o YouTube com essas plataformas, né, de jogos. Então, é muito complicado, tá legal? Se você for trabalhar com o YouTube, você já tem que trabalhar sabendo que uma hora o seu vídeo vai ser removido, você pode perder canal, eu já perdi canal já por causa disso. Então, né, você já tem que trabalhar com essa ciência. Agora, se você trabalha com tráfego pago, show de bola, né? Claro que é um nicho black, né, que dá bloqueio de conta também, mas, pra quem tem as manhãs no Facebook Ads, sabe como que, né, consegue aí, ó, não ser bloqueado facilmente. Não dá pra você fazer muita grana trabalhando com tráfego pago em cima dessa plataforma, tá legal? E Instagram, dá pra trabalhar de boa, né, e outras plataformas é assim que funciona, beleza? Então, como que funciona pra você se cadastrar? Vamos lá, o link vai estar abaixo aí, tá bom? Você vai pra essa página aqui, né, ó, seja um parceiro oficial da PlayPix. Aí você vai clicar aqui em inscrever-se, ó, comissão de até 80%, olha só que top, né? Você vai clicar aqui em se inscrever-se e aqui nessa página você vai preencher com cuidado aqui, tá? Coloca seu e-mail, cria uma senha, confirma a senha, escolhe, né, a moeda aqui, ó, né, BRL no caso da gente, né? Coloca o nome, sobrenome, aqui, né, é o código, né, do seu país, né, que é 55, né, você procura 55 aqui, ó, ou bota aqui, ó, 55, tá, que é o Brasil, tá bom? E o número de telefone, clica aqui em aceito os termos e condições e clica que não é robô e clica em inscrever-se, beleza? Feito isso, clicou em inscrever-se, você não vai ter como logar na plataforma, você vai ter que aguardar, tá legal? Então é importante você frisar isso, porque você vai se inscrever e você vai tentar logar, né, na sua plataforma aqui de afiliado e não vai conseguir. Por quê? Você vai ter que aguardar, eles vão entrar em contato com você pelo WhatsApp, tá bom? É importante você saber disso, eles vão entrar em contato com você pelo WhatsApp pra aí sim aprovar a sua afiliação. Então, então, por exemplo, vou voltar aqui diretamente pra falar contigo, né, eles vão, e é bem rápido, tá, por exemplo, você fez o cadastro hoje, amanhã eu já tô entrando em contato com você ou no mesmo dia, dependendo do horário que você pegar o cadastro, tá bom? Então, tipo, você vai fazer o seu cadastro, aí você vai aguardando, não vai fazer nada, por isso que você tem que colocar o número do telefone direitinho. Eles vão entrar em contato com você pelo WhatsApp, fazer algumas perguntas de como que você vai promover a plataforma, né, pra saber se você vai trabalhar de forma séria e tudo mais, e aí você vai responder as perguntas, você pode até falar, né, que foi recomendado aqui por Jefferson dos Santos e tal, que isso dá uma moral ainda mais ali, né, que eles veem que já tá vindo de um afiliado que já tá trabalhando sério com a plataforma, e aí eles vão aprovar a sua afiliação, e pronto, aí sim você vai conseguir logar na plataforma com o afiliado, que foi a plataforma que eu te mostrei aqui. E aí lá dentro você vai gerar o seu link. Se você, de repente, tiver com dúvida como que gera o link, como que funciona a plataforma de afiliados, fala aí na descrição, pra esse vídeo não ficar muito longo, fala aí, na descrição não, né, nos comentários, que eu trago um vídeo só sobre isso, como que você cria o seu link de afiliado, como que funciona a plataforma de afiliados, tá legal? Você me fala aí, então, se você ficar com alguma dúvida, beleza? E aí pronto, você tendo acesso a plataforma, é só você recomendar, fazer a galera se inscrever pelo seu link, e o que a galera fizer de movimentação, né, jogar ali dentro, né, e for movimentando, você vai começar a ver ali os seus ganhos, né, a comissão entrando ali, e você pode fazer aí uma renda passiva muito legal, porque geralmente, né, essas casas, né, a tendência, a pessoa tá sempre, né, ela tá sempre investindo, sempre jogando, né, dificilmente alguém entra aí uma vez só e não joga mais. Então, você vai tá sempre criando aquela renda passiva, criando aquela bola de neve, né, se você continuar o seu trabalho aí, divulgando, vai criando aquela bola de neve, com o tempo, você vai tá fazendo uma renda bem legal aí. Eu, nesse momento, apenas no orgânico, com alguns meses, eu tô fazendo aí, em média, 8, 9, 10 mil reais aí por mês, e a tendência é isso só aumentar conforme a gente vai trabalhando, beleza? Ninguém vai revelar isso pra você, vai ser muito difícil alguém revelar isso pra você, tem gente vendendo curso, que eu tô vendo aí só pra falar isso, tá legal? Mas, abri pra você aqui no canal, e eu espero que você também faça uma renda bem legal aí com a PlayPix. O link vai tá na descrição aí pra você, corre, no primeiro comentário também fixado eu vou deixar pra você fazer o seu cadastro, beleza? Gostou? Like no vídeo pra fortalecer, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal. Conforme eu sempre falo, né, abra sua mente, o marketing de afiliados não é somente Hotmart, Monetize, tem muitas plataformas, né, que tem programa de afiliados, que dá pra ganhar muita grana, então abra sua mente pra isso, conforme eu sempre falo aqui, beleza? Like no vídeo pra fortalecer, tamo junto, qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí